Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ah gente, hoje tem um anúncio lindo pra vocês, cara. Conta, Alice, conta, conta. Sim, o Bacon Tástico tem agora uma loja maravilhosa com a Faraone. A galera massa da Faraone, cara, em parceria com o Bacon. Agora a gente tem várias estampas maravilhosas e Bacon Tásticas para vocês. Gente, eu já quero comprar tudo. Eu quero, eu vou. O link está na descrição do vídeo, colega. O que você vai fazer esse final de semana? O que você vai fazer esse final de semana? Comprar na Faraone. Ah, eu também. A gente compra lá. Vamos, 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 vamos.